Quer deixar o seu bumbum nas alturas e ainda não começou a vida fitness? Vem com a gente que hoje é iniciante treino pra empinar o bumbum. Vamos lá! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações pra receber todos os avisos de todos os treinos, todos os vídeos e todas as aulas que a gente vai postar aqui semanalmente, todos os dias da semana, menos no sábado a gente posta um vídeo, uma dica, uma receitinha, algo pra você começar o seu projeto fitness e entrar, fazer parte da elite da queima de gordura. Também não esqueça de comentar, compartilhar e é claro, deixar o seu likezinho pra gente saber se os vídeos estão fazendo sentido pra você. Bora treinar? Bora começar o primeiro exercício, o agachamento e isometria. Preparou? Afasta as pernas na largura dos ombros, tá aí na tela, agachou. Essa é a posição. Sentada na cadeira, postura, consegue, agacha mais. Tá iniciando? Tá muito difícil ainda? Sobe um pouquinho. Tá muito difícil. Relaxa 10 segundos. Agora o skater. Cuda lá atrás. Postura, olha pro horizonte pra não se desequilibrar. Olha o joelho, não avança. Desce reto, pra baixo. Quase encosta o joelhinho lá no chão. Aí. Próximo exercício é o sumô. Afastou. Pontinha não vai pra fora. Desce lá embaixo. Máximo que conseguir. Não consegue descer tanto. Aí é o seu, o seu máximo. Máximo. São só 20 segundos de execução. Aí. O último exercício do round. É o basquete stiff. Afasta a largura dos ombros. Tenta levemente flexionada. Um pulo com o bumbum lá pra trás. Vai sentir que é praça. Vamos lá. Aí. E aí, sentiu pegar o bumbum, sentiu pegar a coxa posterior. É isso aí. Repita mais duas vezes a sequência, dando de um minuto e meio a três minutos de intervalo entre cada round. Combinado? Tamo junto. Valeu. Até o próximo treino. Não esqueça de deixar o seu comentário, seu like e, é claro, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Valeu? Tamo junto. Até mais. Tchau.